Fala pessoal, xalão no coração, muito bem-vindos ao nosso Devocional. Peço-lhe desde já sinceras desculpas pela qualidade da minha voz. Eu tô um pouco gripado e na verdade não só a voz, mas até o estado anímico da gente fica alterado quando nós passamos por questões de virose, de gripe, ou algumas coisas que deixam nosso corpo realmente bem abatido. Mas estamos aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. E pra mim é uma alegria, pra mim é um privilégio ter você aqui comigo começando o dia onde nós meditamos na Palavra de Deus. Inclusive ontem, gente, olha, eu sou apaixonado sobre quando Deus entra nos nossos planos e muda os nossos planos. Eu tinha uma outra palavra pra ministrar no Devocional e Deus mudou os planos. Meu olho bateu ali no Salmo 63 e nós compartilhamos ontem. E se você reparar, o Devocional de ontem nem teve tantas informações teológicas, por assim dizer. Até porque primeiro não é o objetivo do nosso Devocional, não é um curso teológico. Mas foi uma meditação muito simples, uma pergunta que Deus faz ao nosso coração. Como está a nossa fome, como está a nossa sede acerca das coisas de Deus? E eu recebi, assim, testemunhos maravilhosos de como Deus falou através desse Devocional. Todos eles ficam salvos aqui no canal. Inclusive, o nosso Devocional de Páscoa, na sexta-feira, foi o Devocional mais visto da história, pelo menos até agora no nosso canal no YouTube. Não é o vídeo mais visto, né? Tem alguns outros vídeos mais vistos. Acho que o vídeo mais visto aqui no canal, se não me engano, é a música O Bom Pastor, que eu coloquei aqui. E graças a Deus, o Senhor tem usado como instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Mas em termos de Devocionais, o Devocional de Páscoa bateu o recorde, foi o mais assistido. E glória a Jesus por isso e por tantas coisas que Ele tem feito. E dá uma graça em permanecer. Então, por isso eu te convido não só a chegar aqui, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e permanece conosco de segunda a sexta, meditando na Palavra de Deus. E hoje, eu quero compartilhar com você um texto que está em Lucas capítulo 24, versículo 32. Abre tua Bíblia aí rapidinho. Hoje vai ser bem dinâmico. Você está vendo aí o estado da minha voz, nem posso estar falando muito aqui. Mas, para a gente não perder o ritmo, não poderia deixar de fazer esse Devocional. Lucas 24, versículo 32, diz assim, Perguntaram-se um ao outro, Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Gente, o contexto dessa palavra é justamente na ressurreição de Jesus. Se você for ler Lucas capítulo 24, desde o início, você vai ver que começa com as mulheres indo no túmulo de Jesus e quando elas vão no túmulo de Jesus, eles começam a descobrir que Jesus não está lá. Ou seja, nosso Jesus, Ele ressuscitou. Ele é vencedor, Ele é imbatível. Não há como vencer aquele que venceu a morte. E essa história, em específico, começa a se desenvolver pelo seguinte. A Bíblia fala que alguns dos discípulos, alguns discípulos de Jesus, não entre os doze, não estou falando dos doze apóstolos, até porque tinham mais discípulos de Jesus. Tão pessoas que seguiam Jesus ali, além dos doze. Então, dois desses discípulos, eles estavam a caminho de uma cidade chamada Emmaus. e eles estavam lamentando, afinal de contas, eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Estavam lamentando sobre a morte de Jesus, sobre um fim trágico, enfim, tudo o que aconteceu, não preciso explicar tanto aqui. Quando, de repente, Jesus aparece para eles. A Bíblia fala que Jesus se junta a eles e começa a conversar com eles e eles não perceberam, gente. Olha que interessante isso aqui. Olha, versículo 25, olha o que Jesus lhe disse. Jesus fala para os discípulos. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Gente, isso aqui é tão fantástico porque, primeira coisa, a palavra de Deus é viva, ela é ativa. E tem uma frase que eu gosto muito, não sei qual é o autor dessa frase, mas eu gosto muito dela, diz assim, a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. Tem vários livros aqui, livros de romance, livros de teologia, livros de biografia, de alguns ícones, mas nenhum deles, quando eu abro o livro, o autor não vem para perto de mim. Não tem como. Nós não somos onipresentes. Nós só temos acesso àquela história escrita. Mas quando você abre a Bíblia, Deus, ele se faz presente. O autor da Bíblia, ele vai para junto de você, quando você abre essa Bíblia. Isso é muito interessante porque nós precisamos crer em nosso coração que a Bíblia não é só um documento histórico. Ela é a palavra de Deus revelada. Ali consta a revelação perfeita de Deus. Sempre que eu falo sobre como ouvir a voz de Deus, eu me refiro à palavra de Deus, à Bíblia, como a revelação perfeita e a fonte mais confiável de como você pode ouvir a voz de Deus. Então, se você ouviu o melhor discurso, discurso mais bonito, mais agradável, mais sedutor, mas ele for contraditório à palavra, fique com a palavra, porque a Bíblia é a fonte mais confiável sobre a voz de Deus. Então, nesse momento aqui, o que está acontecendo é que Jesus, que é a palavra, está exatamente ao lado desses discípulos, comentando sobre a palavra. Em João capítulo 1, o apóstolo diz assim, no princípio era o verbo, em algumas versões até tem escrito, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é essa palavra viva. E esse mesmo Jesus que esteve ao lado desses discípulos a caminho de Emmaus, ele está do seu lado quando você abre a Bíblia. Precisa valorizar a possibilidade que você tem de abrir a Bíblia onde você está. Talvez você tenha uma Bíblia de papel em casa ou uma Bíblia como aplicativo no celular e essa é uma possibilidade que muitas pessoas gostariam de ter, mas não tem. Vários países, ainda nos dias de hoje, não é coisa do passado não, gente, nos dias atuais. Milhões de pessoas, que vivem na chamada igreja perseguida. São lugares onde a fé cristã é proibida, é criminalizada. Então, você não pode nem ter Bíblia. Inclusive, recomendo para vocês, vocês que gostam de conhecer os heróis da fé, modernos, do nosso tempo, dá uma pesquisada aí na história do irmão André. Quem gosta de pesquisar, coloca no Google assim, quem foi o irmão André? Tem um livro dele, perdão, tem um livro dele chamado O Contrabandista de Deus. Ele contrabandeava... Perdão, gente, tive que desligar o microfone aqui para não ficarem incomodados com a minha tosse. Mas ele contrabandeava a Bíblia para lugares onde a palavra de Deus era proibida, era criminalizada e muitas pessoas foram salvas através desse trabalho missionário do irmão André. Em inglês, Brother Andrew. Coloca aí, O Contrabandista de Deus. Você vai encontrar a história desse grandíssimo missionário do nosso tempo, que há pouco tempo foi morar com Jesus eternamente. Já não está mais entre nós, mas a sua história muito nos inspira. Então, primeira coisa, a palavra de Deus é viva, ela é ativa e quando você abre a Bíblia, Deus se faz presente. Olha, vou te dizer uma coisa, o nosso devocional, muitas pessoas, para a glória de Deus, olha assim, Tiago, o seu devocional é o meu momento com Deus, é o momento onde eu medito na palavra de Deus, eu sou muito grato a você, glória a Deus por tudo, ele é o único digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Mas, mesmo que esse devocional seja sim uma ferramenta poderosa de meditação, de mergulho, de conhecimento na palavra de Deus, você precisa ter o teu momento pessoal com Deus. Você precisa ter o teu momento onde não tem ninguém, não tem câmera, não tem vídeo, não tem transmissão, não tem nada. É você e Deus, ali no teu quarto, na tua sala, no teu lugar secreto, onde você abre a Bíblia e Deus vai falar ao teu coração. Entende? A palavra de Deus é um alimento espiritual. Quando eu venho aqui e faço um devocional, por exemplo, eu estou lhe servindo um alimento espiritual. mas você precisa também ter a capacidade de preparar o seu próprio alimento, de você ter o seu momento de intimidade com Deus e é nesse momento onde muitas coisas vão fluir da parte de Deus que ninguém vai poder te falar, ninguém pode te falar, eu não posso. O pastor, a pastora que você mais respeita, eles não podem também vir direto de Deus para o teu coração e isso é necessário como uma disciplina espiritual para nós. Mas seguindo aqui, gente, primeira coisa, a palavra de Deus é viva e quando nós abrimos a Bíblia, o autor vem para o nosso lado, vem ali estar conosco no momento da leitura. Mas a segunda coisa que eu quero te falar é que muitas vezes a presença de Deus ela não é imediatamente reconhecida. Muitas vezes Deus está conosco e a gente não reconhece. mas temos a garantia de que Ele sempre está do nosso lado. Olha, para ser sincero, eu não sei aqui quem precisa dessa palavra, mas eu sinto no meu coração, eu sinto no meu coração que alguém está aqui agora só para ouvir isso. De que mesmo que você não sinta que Deus está contigo, Ele está do seu lado. Está aqui, é uma palavra bíblica, Lucas capítulo 24, essa história dos discípulos no caminho de Amaus é exatamente isso. Jesus cola ali do lado dos discípulos, começa a conversar com eles, começa a falar da palavra com eles e eles não perceberam que ali estava Jesus. Por que eu li o 32? Porque o versículo 30 diz assim, quando estava a mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Essa expressão, os olhos dele foram abertos, não é que alguém estava com a venda, não é que eles estavam biologicamente cegos. A questão aqui é uma expressão poética, uma expressão idiomática, para dizer, olha, finalmente eles perceberam que aquela pessoa que estava ali na frente dele era Jesus. e aí eles começam a se perguntar uns aos outros, pois é, rapaz, Jesus estava aqui, mas você também percebeu que quando ele falava da Bíblia, o coração da gente queimava? É, eu também senti isso, então eles começaram a conversar sobre isso, isso aqui me arrepia, isso aqui me arrepia todo, gente, por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas Deus está do nosso lado. Eu costumo falar de livramentos, tantos livramentos que a gente recebe sem ter noção de quem recebeu. pessoas que queriam te fazer mal, que arquitetaram contra você, um acidente que era para você ter morrido e você saiu de casa cinco minutos depois, aí você até murmurou porque você perdeu o ônibus, porque você perdeu a passagem, que você perdeu, oh meu Deus, entrei nesse engarrafamento aqui, vou me atrasar, agora é um livramento que está acontecendo. Mas também, além dos livramentos, tantas vezes Deus está do seu lado e você não percebe. Assim como esses discípulos não perceberam, o que eu quero te dizer é que nós não podemos nos mover apenas por sentimentos. Inclusive, tem um shorts que eu fiz aqui no YouTube, o shorts aqui no YouTube é equivalente ao Reels do Instagram, aqueles vídeos curtos e eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e uma pessoa perguntou assim, olha, quando eu orava, assim que eu me converti, eu comecei a orar, eu sentia muito a presença de Deus, agora não sinto mais tanto. Eu respondi basicamente da seguinte forma, eu falei, você não pode se guiar pelo teu sentimento, não é pelo que você sente biologicamente, eu falei aqui agora, eu realmente estava arrepiado aqui, essa é uma sensação empírica, física que eu tenho, porque essa revelação é tão forte para mim que me gerou uma reação física, uma reação bioquímica, mas Deus não se limita a isso, não é todo momento que eu vou me arrepiar, não é todo momento que eu vou chorar, não é todo momento que eu vou ter uma êxtase de alegria, mas até nos momentos mais tediosos, por assim dizer, ou nos momentos mais inesperados, Deus está conosco, Deus está do nosso lado, o pastor Saulo, ele costuma falar que todo pecado ele é cometido diante da presença de Deus, porque Deus está ali em todo momento, às vezes a gente acha que se esconde da presença de Deus para fazer o que a gente quer, de modo escondido, mas Deus está vendo tudo, Deus está conosco o tempo todo, Ele está nos protegendo, nos guardando, até quando nós não estamos debaixo da direção dEle. Tiago, que coisa louca é essa que você está falando? Veja só, veja só, quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas segundas chances Deus te deu antes mesmo de você conhecer Ele? Até mesmo, talvez esteja alguém assistindo aqui dizendo aqui, Tiago, eu era inimigo da fé cristã, odiava Jesus, odiava os cristãos, odiava qualquer um que quisesse que tivesse a Bíblia, e mesmo naquele momento eu estava te guardando, por quê? Porque Deus, Ele não nos ama pelo que nós fizemos, Ele ama porque Ele é amor, e se Deus não nos guardasse no nosso momento de lamassal do pecado, nós nem teríamos a oportunidade de ter um encontro com Ele. Você acha que Jesus abandonou Pedro quando Ele negou três vezes que andava com Jesus? O que você acha? Você acha que Jesus abandonou Pedro? De modo nenhum. Tanto é que Pedro, envergonhado, ele foge, foge entre aspas, ele meio que evita Jesus até depois da ressurreição, e Jesus vai atrás de Pedro. E aí tem aquela pedagogia linda envolvida no Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Por quê? Jesus, gente, nós somos produto da misericórdia de Deus. Sem essa misericórdia nós nem estaríamos aqui. Então, primeira coisa, a palavra de Deus é viva, quando você abre a Bíblia, o autor está contigo. Segunda coisa, Deus está contigo mesmo quando você acha que não, mesmo quando você não percebe. Agora, claro, gente, é óbvio, abro um parêntese aqui, o fato de dizer Deus está contigo não quer dizer que Deus está te aprovando, até porque nós erramos. Então, mesmo se você for uma pessoa de fé, Tiago, eu sou uma pessoa de fé, eu vivo de modo correto, eu leio a palavra todo dia, estou aqui no devocional todo dia, mas você falha, você peca, nós somos seres humanos. Então, o fato de Deus estar conosco, não significa que Deus aprova tudo o que a gente faz, mas Ele está lá nos guardando, nos ensinando, nos aperfeiçoando para que o erro que nós cometemos hoje, nós possamos não cometer amanhã e ter assim uma evolução, uma transformação à imagem do seu filho. Amém? A terceira coisa aqui para fechar, gente, eu falei que assim é uma evolução rápida, rapaz, não tem jeito, né velho? Começa a falar da Bíblia, coisa vem, o fogo vem, uma presença gloriosa, mas vamos aqui para fechar. Terceira coisa, gente, quando nós permitimos que a palavra de Deus entre em nós, essa paixão ardente, ela começa a crescer em nosso coração. E é por isso que eu escolhi hoje o versículo 32, justamente porque os discípulos falam assim, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Sabe, quando nós meditamos na palavra de Deus, não é só você mergulhar na Bíblia, é a Bíblia mergulhar em você. Inclusive, essa é uma coisa que eu falava no início dos devocionais, parei de falar, não sei por qual motivo, mas que eu esqueci. Eu falava assim, todo dia, segunda, sexta, sete, sete da manhã, começando o dia sempre mergulhando na palavra de Deus. E eu falava e deixando que ela mergulhe em nós, porque esse mergulho da palavra de Deus em nós que vai nos causar transformação. Por exemplo, estou aqui gripado, estou aqui tossindo demais, mas estou tomando um remédio. Quando eu tomo um remédio, eu não estou mergulhando num remédio, é um remédio que está mergulhando em mim. Eu coloco um remédio para dentro para que ele faça no meu corpo os procedimentos ali que vão me habilitar a ficar recuperado logo. Correto? Então, a Bíblia, ela é esse remédio, ela é esse alimento, ela é essa substância sobrenatural que gera esse fogo, que gera essa paixão em nosso coração. Eu citei algo ontem no devocional, uma irmã querida até comentou, eu sempre coloco assim, olha, coloca nos comentários o que mais chamou a atenção. E teve uma pessoa que colocou, comentou, o que mais chamou a atenção foi isso. Quando você falou que muitas vezes a nossa geração, ela evita a palavra de Deus, não lê a palavra e mergulha só em música, só em emocionalismo, só em coisas que geram ali uma reação emotiva imediata. E essa muitas vezes é a razão da freia espiritual de tantas pessoas, de você querer buscar Jesus, mas nunca conseguir. Por quê? Porque você está constantemente buscando só emoção, você não tem alimento sólido. e se você tiver uma experiência verdadeira com a Bíblia, gente, faça o teste, faça o teste. Se você começar a ler a palavra de Deus, eu te hago, eu te garanto, eu te garanto que você vai ter uma experiência de paixão por Deus como você nunca teve. É porque o devocional está acabando aqui, mas eu poderia citar exemplos de vários ex-ateus que se converteram justamente lendo a Bíblia. Começaram a ler a Bíblia para, digamos, atacar a fé, atacar o que ali estava escrito e foram conquistados pela palavra de Deus. O ateu mais famoso do século XX, esqueci o nome dele agora, vamos colocar no Google, o ateu mais famoso do século XX, que é um ex-ateu, se converteu justamente assim. Aqui no Brasil a gente tem a história de Augusto Cury, conhecidíssimo autor. Você conhece a história de conversão do Augusto Cury? Augusto Cury era um ateu. Começou a estudar a Bíblia justamente para procurar defeitos nela, para criticar. De repente foi conquistado por Jesus, foi persuadido pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso acontece. Por isso que o diabo luta para você não ler a palavra. Por isso que existe toda uma guerra espiritual para que você não leia a palavra. Porque uma vez que você lê, algo começa a ser transformado no teu coração. Então, você vai ter essa mesma experiência que os discípulos de Emmaus tiveram. porventura não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras. Eu desejo essa experiência para a tua vida. Eu te faço esse convite para você mergulhar na palavra de Deus dia após dia. Amém, gente? Obrigado aí por tolerar a minha voz, tá? Mas antes de nós orarmos e fecharmos esse devocional, quero te fazer um convite muito especial. Gente, na descrição desse vídeo tem um link muito especial para você que quer fazer parte do nosso Discipulado Bíblico. Nós fundamos a Comunidade do Discipulado Bíblico como estratégia para mergulhar mais profundo, conhecer e solidificar os fundamentos da fé. Eu quero trilhar essa jornada contigo. Reiterando, eu ainda não avisei, não divulguei essa comunidade em lugar nenhum, em rede social nenhuma, nem no Instagram, nem no WhatsApp, em lugar nenhum. Porque eu quero dar essa possibilidade especial para quem está aqui no devocional. Então você vai clicar no link, o primeiro link que está na descrição desse vídeo e você tem um cupom especial para quem está aqui no devocional. E gente, esse cupom é temporário, porque depois quando eu abrir a divulgação para todo mundo, já não vou conseguir mais dar esse cupom de desconto. Então para você que está aqui no devocional, você tem que aproveitar até o final dessa semana, clicar no link na descrição e colocar assim, Devocional 20. Você vai receber 20% de desconto para fazer parte da nossa comunidade, da nossa plataforma. Inclusive, mesmo que não tivesse os 20% de desconto, o valor é menos que um real por dia, é um valor praticamente simbólico, mas você vai ter ainda esse desconto que é um presente especial que eu vou dar para quem está aqui nos nossos devocionais diariamente. Aí durante um ano nós vamos mergulhar na palavra de Deus de um modo precioso. Eu quero muito ter você comigo nessa comunidade. Inclusive, na segunda-feira eu já queria ter colocado a nossa primeira aula, mas por conta da voz, eu estou melhor, você me vendo aqui agora eu estou melhor. Estava pior, estava tossindo muito mais. Então, até tentei gravar a aula, mas estava tossindo muito, muito mesmo. Acredito que ia ficar algo incômodo para quem está assistindo. Então, como vai ficar salvo lá para todo mundo acompanhar a qualquer momento? Nós temos esse diferencial, as aulas ficarão salvas para você assistir a hora que você quiser, então eu preferi dar uma segurada, mas ainda nessa semana eu vou colocar a nossa primeira aula lá na comunidade. então vem estudar a palavra de Deus com a gente. Eu tenho certeza que essa vai ser uma ferramenta para a glória de Deus e para o bem de muitos, tá bom? Link na descrição, aproveita. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é tão misericordioso, tão amoroso e eu quero te pedir, ó Deus, para que cada um dos que estão aqui, eu inclusive, que quando nós meditemos na palavra de Deus possamos ter essa mesma experiência que os discípulos tiveram em mãos, porque a tua palavra é o único escrito que quando nós abrimos para ler, o autor se faz presente do nosso lado. Eu quero te pedir, Deus, para que haja uma fome, uma sede, um desejo mais profundo em nós, de mergulharmos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda demais para essa transmissão chegar para outras pessoas e antes de sair daqui deixa um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Se quiser fazer um bumerangue, um print, postar também na rede social e me marcar, sempre fico muito grato pela tua companhia e vamos juntos, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus e fazendo com que ela mergulhe dentro de nós. Até a próxima gente, xalão no coração, tchau, tchau.